O que é que a gente tem que fazer, não é? A gente também tem nada para fazer. Depois se faz esperar, me deu mal das feriagens, lá para a noite da tarde. Está assim, 30 minutos. Mas claro, a gente está aqui à espera, então que comece o mesmo programa. Não estamos assim, não é? E depois, pumba, entrou o genérico. Pumba, é verdade. Pumba, entrou o genérico. Aí está ele. E portanto, ele está. Depois a gente pensa assim, ora bem. Teres, pá, por exemplo, sopa se calhar de entrada e tal. Sim, estou bom, estou bom, estou bom, estou bom, estou bom, estou para de entrada sempre. Olá, pessoas, bem-vindos, 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 bem-vindos. Estamos em direto apenas e só para os patronos e aderentes do canal. Portanto, isto está a ser depois, vai estar a ser gravado e vai ser postado no canal do YouTube do Maluco Beleza. Isto porque ainda continuamos a estar proibidos de fazer diretos no nosso canal. Mas nós conseguimos aqui contornar esta restrição que o YouTube nos fez e fazemos um direto apenas e só para patronos e aderentes. Portanto, eles poderão intervir durante a emissão de hoje, não apenas com as perguntas que deixaram no patreon.com.br Maluco Beleza Podcast, a nossa plataforma de apoio ao Maluco Beleza, assim como as perguntas que, entretanto, surgirão no chat. Curiosamente, um dos nossos convidados de hoje já foi patrono. Soube há pouco. Se bem que o teu nome, de facto, não era estranho. Sempre dizia o teu nome. Joel Ricardo Santos. J.R.S. Gandanome. Tu já foste patrono, Joel. Portanto, não sei porque é que... Fui patrono desde o início, praticamente. Ok. Ok. Já vamos falar sobre isso. A Ana. Eu tenho que ser muito honesta, Ana. Ana, eu escrevi arrebentadinha da primeira vez. É perfeitamente normal. É perfeitamente normal. Por que é que eu escrevi arrebentadinha? Não, é arrebentinha. Epá, mas de certeza absoluta que já levaste com este número várias vezes. Sabe nem porquê é o Unas. Não sei. Não sei. Não conheço a Ana assim tão bem. Não conheço. Não faço ideia. Não. É normal. É normal. As coisas mais estranhas que me chamaram, sim. Já me chamaram serpentina. Epá. E arrebentadinha para mim já dá bom. Epá. Mesmo assim, mas arrebentadinha dá para... Arrebentadinha é lixado. Porque tem um... Epá, não vamos aqui ser... Não vamos contornar a coisa. É uma cena com algum contorno sexual, não é? Arrebentadinha, não é? Ana Arrebentadinha. Peço desculpa. Peço desculpa, Ana. Peço desculpa. Mas eu tinha que dizer... Não, não. Imagina. Imagina um filme de um site porno. Ana Arrebentadinha. Exatamente. Toda a gente queria ver. Toda a gente queria ver. Exatamente. Starring. Ana Arrebentadinha. Ana Arrebentadinha. Se bem que isso soa muito a porno dos anos 70, não é? Pois é. Pois é. Já não se fazem nomes destes, não é? Estes nomes já não se fazem. Ora bem. Então. Olá, Marco. Olá, Catarina. Os meus companheiros sempre nestas emissões do Maluco Beleza versão coice. Não podemos dizer aquelas palavras. Vocês já sabem. Estamos em região da vida e a beleza. A vida é bela. A vida é bela. O Marco... Espero o Marco não estar aqui a cometer nenhuma... Pronto. Estou aqui. Não devia dizer isto, mas vou dizer a mesma. Vai dizer a mesma. Não, não, não. Não, não vou. Não vou. Não vou. Tenho que preparar. Não, não vou dizer. Eu às vezes estico... Diz lá. Eu não tenho filtro. Diz. Não tenho filtro. Eu agora quero ouvir. Não, não vou, não vou. Eu também não vou dizer. Não vou dizer. Eu digo coisas a mais. Eu nunca dizes essas coisas. Por acaso, controlas-te muito ainda bem. Às vezes digo coisas que não devia dizer. E depois arrependo. Nomeadamente, coisas sobre mim e sobre a minha mulher. Hoje, por acaso, a minha mulher está aqui atrás deste croma. Está aqui atrás deste croma, está a minha mulher a trabalhar. Porque eu tenho um croma aqui. E atrás, portanto, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou dizer. Porque ela está literalmente atrás de mim à escuta. Ora bem, temos dois convidados extraordinários. Dois convidados que... Extraordinários não só porque são pessoas interessantes, engraçadas, mas porque extraordinariamente, acho que é a primeira vez que isto acontece, eu estou com dois convidados com quem eu nunca me cruzei na vida fisicamente. Obviamente que sei quem são, mas já os vi a trabalhar, inclusive, à distância, mas nunca me cruzei convosco. Portanto, estou com dois estranhos. Mas, olha, obrigado. Vamos tentar fazer com que isto seja uma paródia, como se nós não conhecêssemos há muito tempo. Pode ser. Vamos fazer de conta que somos íntimos. Pode ser. Pode ser. Eu sinto mesmo isso. Se calhar de vossa parte para mim, não. Mas eu sinto mesmo isso de minha parte para vocês. Porque eu já acompanho uma loquelesa desde... Vamos dizer, já desde o sótão do Unas. É sério, meu? Sótão do Unas, o Comedy Club e agora aí. É pá, e... Eu, no fundo, estive sempre. Estive sempre aí, sabes? Exato, exato, exato. E agora estás aqui mesmo. E há-de estar mesmo para o estúdio. Que fixe, que fixe. Bom, são ambos stand-up comedians. É assim o vosso. É a vossa profissão. Não sei se vocês têm uma segunda profissão. Estão dedicados a tempo inteiro à comédia. Ana, como é que é a tua vida? És 100% das graçolas ou fazes outra coisa? Olha, eu faço muitas coisas. Uma delas é dou aulas de teatro a crianças dos 3 aos 6 anos. E dos 6 aos 10 anos, durante o dia. Agora as escolas estão fechadas, mas eu dou aulas todos os dias. Vim de semana faço espetáculos. Tenho um programa agora no digital da TVI, que é o Arrebenta a Selfie. E pronto, depois já às vezes faço também as manhãs da TVI. Agora estou a fazer as noites da TVI também. Basicamente é isso. Ok, então és professora ainda, vais estar comentando, é aquele plano B, não largas, não larga esse plano B, nunca sabemos, mas estás cada vez mais... Ainda não tivesse a coragem. Mas ainda pode gostar. Ainda não tivesse a coragem, gosto, mas ainda não tivesse a coragem porque trabalhar com crianças às vezes é um bocado desgastante emocionalmente e depois tu tens de chegar a casa ou tens de ir de viagem para um espetáculo e estás com as energias completamente em baixo, não é? Porque aturar, entre aspas, quase 50 crianças por dia não é nada fácil. E cada uma com uma energia maior que a outra, não é? Exatamente. E às vezes depois tu tens de ter os outros... E ainda por cima, a atividade professora de teatro, não é? Teatro, expressão dramática? Teatro mesmo. Sim, expressão dramática. É a tua atividade. Pronto, tu tens que, muitas vezes, bom, qualquer professor deveria encarnar um papel, não é? Uma personagem também e está a falar para um público que é altamente desgastante, não É um trabalho em que tu podes estar com cara feia, estás cansado e estás a executar o trabalho. É um trabalho que tens de estar com alguma energia, portanto, e isso desgasta, como é evidente. Porque há pessoas que podem, pronto, aqueles trabalhos de secretária que não lidam com o público e podem estar com cara feia, com olheiras, que o trabalho, desde que seja feito, ninguém reclama por estar com cara feia. Às vezes, não só numa secretária, num trabalho normal de... Mas são de que idade os miúdos? Ana? É pá, tenho 3 ou 6 anos e depois tenho aqueles que estão na idade da sociedade, que não são crianças e também ainda são adolescentes, que é aquela altura dos 8, 9 anos, 10, 11, até hoje 12, 13, vai, já começam a entrar na pré-adolescência. E já respondem, já mandam dicas. É pá, isso não é nada fácil. Epá, tudo. E depois, agora, aprenderam... Agora, alguns deles, maior parte, e nunca digo que faço televisão, só que os pais, quando vêm pescar às escolas, a reconhecem-me e depois chegam a casa e pedem mostrar as minhas andotas aos meus alunos, que não é nada engraçado. É pá, porque também era uma andota, olha, doutora, estive a vê-la no YouTube. Epá, não é muito engraçado às vezes. Mas, é pá, tenho aprendido, tenho feito criar coisas, procurar, é pá, e não fazia ideia que havia tantos jogos para crianças, para introduzir a expressão dramática e o teatro. É pá, tem sido bom nesse aspecto, mas já são 4 anos, já estou um bocado cansado. Pois, 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 pois. Joel, agora virando aqui a agulha para ti, é pá, tu tenho que dizer que tens uma voz do caraças, eu não sei se tu já usaste essa voz profissionalmente na rádio ou na... Já disseram isso, não sei. Gostava de fazer rádio. Ah, ok, ok. Não, eu gosto, gosto de já... E fala-me do teu percurso, fala-me do teu percurso e responder à pergunta que fiz há antes, se tens uma outra atividade também. Não, aliás, eu sempre fiz mil coisas durante a minha vida. Eu fui treino de futebol, fui músico, se bem que nunca deixas de o ser, fui, sei lá, vendi casas, tive um bar, fiz N coisas, só que nunca me senti tão completo como a fazer comédia. Já faço comédia há quase 10 anos, profissional há 7, sensivelmente, e, pá, nunca nada na minha vida me fez sentir tão completo, tão feliz a fazer aquilo, e então não tenho qualquer plano B neste momento. Portanto, se isto falhar, isto não está com o plano certo. Não, 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 sabes que, e tu conheces o Maluco Beleza e sabes que o Maluco Beleza, nós tentamos sempre, sempre possível, ou eu tento sempre possível transmitir isso, o próprio Maluco Beleza, não é o plano B, nem A, nem C da minha vida, é o plano certo, na medida em que sou extraordinariamente feliz a fazer isto, mesmo já tendo muita televisão em cima, e cinema, e séries, e novelas, teatro, enfim, já fiz muita coisa, mas nunca como o Maluco Beleza me fez preencher tanto as minhas, pá, as minhas ambições, e claro que o meu plano B, se calhar, é fazer televisão, estás a ver? Pois, e depois tu vais combinando vários fatores, se és feliz a fazer, se as pessoas te reconhecem valor, se ganhas dinheiro com isso, depois a junção de tudo isto é que faz com que tu te dediques a sério a tempo inteiro ou não, e fiz várias coisas que as pessoas me reconheciam o valor, mas eu não gostava, ou ganhava algum dinheiro, mas eu não gostava, ou que gostava, ganhava dinheiro, mas as pessoas não me reconheciam o valor, isto foi realmente um conjunto de tudo, além de ser extremamente satisfatório estar em palco, pá, e a Ana, sabe, e tu também, Ana, também trabalhas com o Riso, sabes o que é, a sensação é viciante, é viciante, estar-se a rir, é profundamente viciante, e além disso tens essas viagens, tens o conhecer pessoas, o conhecer lugares, toda esta experiência já, eu espero bem continuar a fazer comédia durante, se calhar, toda a minha vida, mas se eu terminar-se hoje, pá, já tinha uma história do caraças para contar, e isso é muito bom, mas tu já tens aí também muita vida, já tens aí muita vida em cima, tu já fizeste muita coisa na vida, o que é muito fixe, isso dá-te, pá, dá-te, dá-te muita matéria, e lá está, e muita experiência, muita vida, muita, muito assunto, estás a ver, é muito assunto, muito assunto. Eu confesso um bocado mebrosa, eu confesso um bocado mebrosa, eu já conseguia neste momento viver só da comédia, mas, sou muito calculista, como o Joel, eu passei por vários trabalhos, desde restaurantes, à penha do melão, para ganhar de minha, para a minha carta de condução, tudo o que vocês possam imaginar, ali pá, vidros, né, para obter dourada num cabo, não ficaste na penha do melão, tipo, não te preencheu, é pá, que é uma carreira, é uma carreira, pá, uma carreira que dá para seguir a vida toda, começas em melões pequenos, depois vais aumentando, vais aumentando, sim, começas com os melinhos, depois para os melões. É pá, e neste momento estou um bocado mebrosa, já devia ter tomado uma decisão na minha vida, e estar mais descansada, mais dedicada, estou só, pá, aí 80% da comédia, mas eu acho que é para o ano, vou tomar essa decisão. Pá, eu fui um bocado forçado, eu fui um bocado forçado a dedicar-me, eu tinha, eu, quando comecei a fazer comédia era treinador de futebol, e não, uma coisa não funcionava com a outra, porque eu treinei... Onde é que tu treinaste? O que é que tu treinavas? Eu treinava séniores, quase desde sempre, eu comecei com 17 anos no Soutenso, no clube da minha terra, e posteriormente, com 19 anos, fui treinar séniores, numa equipa da Associação de Futebol de Aveiro, do Distrital, em 2008 fiz um estágio na Naval 1º de Maio, portanto, estava na equipa técnica do Ulisses Moraes, na 1ª Liga, e estava tudo a correr muito a fixe, mas a comédia apareceu, caiu-me nas mãos, tinha 23, para aí, sim, tinha 23, 24 anos, treinava uma equipa sénia, portanto, treinava jogadores mais velhos do que eu, e era muito complicado, como devem imaginar, eu treinava-os, imagina, na sexta-feira, treino de convocatório, geralmente até dava algumas discussões, porque fulano ficou fora da convocatória, não sei o quê, e depois saia dali e ia para um bar fazer rir as pessoas, senão funciona, não bate, não é, não é, não é compatível, não é compatível. Não é nada compatível, e depois tive, diz, 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 só para concluir, eu, entretanto, eu estava, abandonei o futebol em prol da comédia, só que eu estava naquela, pá, está bem, só que, isto de fazer comédia é tudo muito bonito, mas fazer umas noites nums bares, isto não dá nada, então vou comprar um bar. Apareceu-me essa oportunidade, falei com a minha mãe, minha mãe prontamente, sim senhor, sou a fiadora do crédito, compro lá o bar, um bar em Santa Maria da Feira, que é a minha terra, tudo espetacular, mas chegou uma altura em que eu não conseguia gerir as duas coisas. Houve ali um momento em que eu aumento muito os meus espetáculos, ou seja, tudo que era quinta, sexta, sábado, domingos, às vezes estava ocupado a fazer espetáculos, também tinha o meu bar, então houve ali uma altura em que eu estava assobrevado com o trabalho no bar, ao mesmo tempo muito trabalho de espetáculos e começam-me a surgir convites para fazer coisas muito fixe fora da minha área de residência. Tipo, na altura o Vila Rite tinha um festival de comédia, só que eu não podia ausentar-me, pois quer dizer, quem é que ia transportar o dinheiro do bar tinha que ser eu fazer o fecho. Pois, exato, exato. O Dário Guerreira, pá, tens de vir ao Algarve, vens cá a fazer um espetáculo, estás cá a quarta, quinta, sexta, ou quinta, sexta e sábado. Na Suíça, convidaram-me para ir à Suíça e foi aí o mindchanger. Pá, vens cá, foi um fulano que me viu cá no verão, e depois convidam-me para ir à Suíça a atuar. Pá, vens cá, damos-te mil euros, vens cá o fim de semana, tudo pago e não sei o que. Eu fiquei, peraí, peraí, ah, é possível ganhar mil euros ou sim, está bem. Pois é isso, no fim de semana, tudo pago, uma viagem, opá, falei com a minha mãe, disse, olha, eu se calhar vou, tenho aqui um feeling que se eu me dedicar a fundo à comédia, tiver mais tempo para escrever, eu vou duplicar, triplicar o número de espetáculos que faço e aumentar cachês e não sei o que. E a minha mãe, estás maluca, dois anos depois, onde em isso deu-o ter comprado o bar. E o que é certo é que optei, disse ao gajo da Suíça, e vou, fechei o bar e sou super feliz. Não, é pá, eu acho que a vida de stand-up comedian e da comédia aqui em Portugal, é impossível, vais ter que tomar essa decisão, porque se quiseres ter um percurso longo e profícuo e tal, pá, tens de dedicar à coisa, e dedicar implica prescindires de, prescindires de, pá, de outras atividades que envolvam responsabilidade. Responsabilidade. Pronto, exato, és muito, exato, exato. És homem. Sou homem, sou aquele homem. Vamos às perguntinhas. Há aqui desafios, há dilemas, há questões pertinentes e impertinentes que vêm através dos nossos patronos e aderentes. Mr. Sauce pergunta, vamos ter mais episódios no Corona Flix? O que é que é isto? E podes ler aquilo, podes ler a seguinte, Unas? Ok, e o Miquel Dias pergunta, boas a todos, de onde veio o nome Arrebentinha? Se cai, veio do pai. Olha, por acaso veio, por acaso veio, na minha terra, eu sou de uma terra chamada Amarleja, do Alentejo, toda a gente tem uma alcunha, e o meu pai era o Arrebenta Parafusos, e o meu nome real é Ana Campanisso, e então toda a gente me conhecia como Campanisso, aliás, eu vou te dizer o meu nome todo, Ana Cristina Grosso Campanisso. Pai, eu sei, este silêncio matou agora isto. Ah, bom nome. É que o Alentejo é que eu fico nestas coisas. O Alentejo, acho que é a região de Portugal, onde a alcunha vira nome, vira nome. Há nomes extraordinários que começaram por ser alcunhas, e agora, pá, são nomes de família. E eu a concluímos de nome. Mas para o nome de comediante há muito jeito. Dá muito jeito. A Arrebentinha funciona super bem. Pois é, na altura, quando eu comecei a fazer o primeiro espetáculo, meteram Ana Campanisso, e as pessoas da minha terra diziam que era outra pessoa, que não era eu. Ninguém me conhecia por Ana Campanisso, então comecei a meter Ana Arrebentinha. E é bem, e é coisa louca, pronto, até hoje. Agora já não há volta agora. Eu tenho duas costelas alentejanas, e em Barbacena, uma terra ali próxima de Elvas, do Conselho de Elvas, havia os manetas. Porquê? Porque um infamiliar era maneta. E então, por causa do infamiliar, todos passaram a ser manetas. Portanto, houve um original, um maneta original, e era pronto, os manetas. Eram os manetas, porque havia um maneta. Já viste o que é? É tremado. Bom, tem 19 mãos, tem as 19 mãos, e a redonda para a maneta. Exatamente, a redonda para a maneta. O que é que é o Coronaflix, João? Ah, o Coronaflix, opá, como toda a gente, como todos os comediantes, nós queremos entreter-nos aqui durante este período de paragem, para não dizer a outra palavra proibido. Opá, eu queria fazer algo diferente, que não lives no Instagram, que não... Tentar algo que o pessoal não estava a fazer. Então decidi criar uma plataforma, só que isto depois acabou de virar um bocado contra mim, que é, eu queria criar uma plataforma, uma espécie de Netflix, só que Coronaflix, com, sei lá, séries, filmes, documentários, só que feitos, tinham partido de base de alguns pressupostos, que é estar cá em casa, ser feito aqui em casa, sozinho, eu a gravar e eu a editar, eu sou o cameraman, ou seja, estou aqui sozinho, vou tentar produzir o melhor possível. Ok, posso mostrar agora... É porque estávamos a ver umas imagens que tinha... Ah, ok, pois, pois... E não podemos mostrar... Queres que eu ponha mais para a frente? Porque eu fiz o... Eu nem quero arriscar isso. Pois é, se calhar... O YouTube não nos permite, pá, mostrar coisas que não são nossas. Exato. É, 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 é. Mas eu também, em princípio, não poderia fazê-lo, estou à espera do strike. Exato. Mas estou a passar... Pois é... Estou a passar entre os pingos da chuva. Ah, então tu pegas em séries e filmes e adaptas? Sim, eu mudo completamente a narrativa, por exemplo. Ok. Mas tem de partir, tem de partir. O ponto de partida tem que ser o coronavírus e esta situação toda. Por exemplo, no La Casa de Joel, é, eu estava a sair de um espetáculo, liga-me o professor e o professor pede-me, tens de ir imediatamente para casa. Então está o professor no exterior e vai contactando comigo e ele não me deixa sair de casa. E eu como sou parvo e como só tive papeira uma vez. E estou protegido por Deus, quero sair. E então tento fazer tudo aqui em casa para conseguir sair. Tudo mais, e tudo mais exagerado possível. E depois fiz um Avengers, The Age of Joel, que, em que eu faço de sobrinho do Tony Stark. Vou mostrar só as imagens. Mete só as imagens, sim, Catarina. O Black Panther, que é o Pantera Negra, quer destruir a estátua do Eusébio, porque ele diz que ele é o Pantera Negra. Só que o Eusébio é que era o Pantera Negra. E então eu vou impedi-lo. A gente pode sair de casa com uma máscara, só que eu fiz mais do que uma máscara. Transformei-me num Homem de Ferro. Portanto, duas peças de ficção. O problema é que isto deu-me tanto trabalho. E eu acho que... Não, tem uma trabalheira do caraças, sim, sim, sim. E acho que ficou tão bem feito. Sim, de cores, som, todos os efeitos sonoros, são sacados de pacotes de efeitos sonoros. Deu-te tanto trabalho e ficou tão bem feito que eu tenho medo agora de fazer o seguinte e de desapontar. E a preocupadora está muito elevada, não é? A fasquia está muito elevada. Isto começou com um pressuposto muito simples de, ah, estou aqui em casa a fazer aqui umas coisas. Só que, de repente, aquilo teve tão bom feedback que eu agora tenho medo. E é isso. Mas olha, vai ter que acontecer. Vai haver um que não vai ser tão bom. Tens que... Sim, opa, tenho várias ideias. Estou preparado para isso. Quero fazer, por exemplo, um documentário de uma coisa muito estúpida. Ainda não sei o que é. Mas olha... Por exemplo, eu acho que antes de Adão e Eva havia mais uma pessoa... O primeiro humano na Terra a ter sido um senhor chamado Éden. porque quando Adão e Eva surgiram, eles foram para o Jardim do Boiamento. Exato. Quem era o Éden? E eu gostava de sentir bem sacado. Imagina, exatamente. Quem era o Éden? Por exemplo, o mais estúpido ainda. Eu adoro coisas muito, muito estúpidas. Isso é muito bom sacado. Mas olha, mas é o bom humor. Eu acho que quanto mais estúpido, melhor. Mas não penses muito na... Olha, se queres um conselho, queres um conselho... Quem soubeu para dar conselhos, mas... Não penses muito nas consequências, se vai defraudar as expectativas. Faz, faz, faz. Ah, mas eu lido-me muito mal com isso. Lido-me muito mal com isso. Lido-me muito mal com isso. Não pode, mas já tens idade para... Eu diverti até o primeiro, segundo vídeo. E depois aquilo cria. Cria algum buzz. O pessoal já está naquela do... Funas. Ah, ok. Depois cria uma celeuma relativamente grande à volta daquilo. E eu fico... O pessoal já está à espera do... Ah, mas espetacular, quero mais. É pá, mas não pode. Até que eu de repente vou. Não deixo. Não deixo influenciar. Eu também era... Eu antes era como o Joel e tenho um programa que se chama Arrebenta a Selfie e aquilo é agarrar nas notícias da atualidade. Pá, e aquilo tem piada, não é? Por exemplo, por acaso esta semana vou falar de ti, Unas. Por causa dos TikToks que tens feito e aquelas coisas todas. Ah, que... Não, vais ter que me referir como o Lord do TikTok. Alguém tem que começar a chamar-me assim. Também não podemos mostrar isso. Então pronto, eu passo a semana, vou fazer isso. Eu estou a gravar em casa. Eu passo a semana, eu faço isso, juro que faço. E na altura estava assim como o Joel. Só uma imagem. E quando eu me comecei a cagar para isso, foi quando as coisas começaram a sair melhor. Que é tipo, eu vou fazer o que tenho aqui e pá, e é isto e acabou. E as pessoas estão gostando. Mas eu depois também bati com outro problema, que é as limitações técnicas de facto estar a gravar sozinho e não ter croma sequer. Não consigo fazer um croma. E então o que acontece é tipo, eu fiz um Avengers sem nunca estar à porrada com ninguém. Porque eu não consigo simular uma parada. Pá, e não tinha nada em casa. Então foi... Eu tinha uma parede branca em casa. Tenho que destruir a minha casa toda. Tenho que puxar esta mesa. A minha casa tem 60 metros quadrados. Ou seja, não é fácil quase desmontar aqui esta casa e filmar. E depois vou ter que montar a casa outra vez. E depois mando para uma produtora e eles editam. Pronto. Vai lá que não tens de ser tu a editar. Porque o desgraçado do Joel é ele que faz tudo. Mas é giro também esse processo de descoberta e nós... Os meus conhecimentos... Eu tenho um marco na minha vida porque eu sou um gajo muito limitado tecnicamente. O marco é ouro. O marco é ouro. Eu já tive marcos. Mas este marco tem um cuidado em fazer as coisas bem feitas. Eu sei que isto parece uma trivialidade, mas não é. Os marcos que me apareceram na minha vida é o... Nada, mas isto é mesmo sincero. Os marcos que me apareceram era tipo... Não, isto assim dá. Não é assim dá. Isto tem que ficar incrível. Está vendo? E já viste que o Unas não valoriza isso. Não, não. Não sei. Isso agora não sei. Querem ficar a discutir vocês hoje? Porque o marco é muito profissionista e gosta sempre das coisas todas certinhas. E eu sou mais do ar de córre, do zero flex e não sei o quê. Mas repara, mas repara. Mas é por isso que vocês funcionam, os dois. Exatamente. Ana e Joel, vocês concordarão comigo. Acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ou seja, não podemos estar só a pensar na técnica e lá está. Há o que é que as pessoas vão dizer se o som não ficar fixe. E se o croma não ficar bem feito. E se a luz não estiver bem feita. E se a edição não estiver perfeita. Isso é importante. Pá, mas só nos focarmos nisso. Tem que haver aqui um grau de... Um grau de... É 8,8 é além do meio, não é? Exato. É, pá, temos de discutir. Tens de te dar o direito de falhar. Exato. Verdade, verdade. E tens que soltar o bebê, não é? Mas com graciosidade, não é? Falhar, mas com graciosidade. Sim, mas eu penso nisso à partida. Eu à partida penso naquela do... Ah, vai, isso me fodeu toda a paciência. Só que... Ah, mas depois estou a editar. E pá, não. Deixa ver se como é que eu consigo pôr isto melhor. E depois matem-me a editar. Mas vais com isso. Se eu tivesse uma pessoa a editar por ti, já deixavas isso na mão das pessoas. Se calhar já não te pensava a fazer o que eu tinha de trabalhar. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu sou muito controle frio. Mas vamos ver. Obviamente que há trabalhos. Um trabalho técnico requer... Que é um trabalho quase matemático, não é? Tem que haver rigor. Tem que haver rigor. Tem que haver rigor nos... Senão não é um bom técnico. Um técnico que não respeita ali as... É pá, as diretrizes todas de volume... As diretrizes técnicas. As diretrizes técnicas, ok. É pá, não é um bom técnico. Agora, quando falamos de coisas criativas, que é o nosso caso, pá, e estamos a falar... Pá, isto é válido, acho que é para tudo. Para a música, para o humor, para a dança. Tem que haver sempre ali uma certa... O fator humano é um fator de erro, porque senão é uma máquina. O que nos diferencia das máquinas é que nós podemos errar. Sim, sim, sim. E então na comédia, mais ainda, é isso que nos distingue. Senão éramos todos iguais. Senão fazíamos todas as brigadas. Mas depois também tens uma coisa. Tens um Carlos Coutinho Vilhena que estabeleceu, por exemplo, um estándar ridículo de qualidade de produção. Certo. E quem vier a seguir tem que... As palavras dele quase é... Não é que se arrependeu. Obviamente que ele não se arrependeu. Claro que não. Não se arrependeu. Mas no processo... Bem, se calhar não devia estar a dizer isto, mas doeu-lhe isto para dizer que lhe doeu... Claro, sai do pelo. Sai do pelo porque é muito difícil nós permanecermos nesse patamar sem recursos, neste caso monetários, na perspectiva em que ele fazia muitas coisas sozinho e inclusivamente editar, e ele próprio sofria as dores daquele estándar tão alto. Agora, o fazia sem recursos, não é? Porque não tinha o dinheiro para pagar um ou dois editores para fazerem esse trabalho. Mas a cena é, ele fez, ficou muito bem feito. Agora, quem for a seguir, quem quiser produzir alguma coisa depois, tem que... Eu, se calhar, ia gravar com o telemóvel e disse, pá, não, vou comprar aqui umas Sony e tal. E vou comprar um microfone melhor e vou comprar não sei quem melhor. Isso é fixe, porque obriga toda a gente a receber uns graus. Mas como a Unas diz, também, de facto, aqui o conteúdo reina. O conteúdo, aquilo que é feito reina no YouTube. E vemos conteúdos muito bons, mas tecnicamente maus a vingarem. E conteúdos muito bons tecnicamente e muito maus a nível de conteúdo a falharem. Portanto, e vice-versa. Portanto, há tudo e não há fórmulas, não é? Mas, de facto, o que é importante é o conteúdo. Isso acho que concordamos todos. Eu aprendi... Eu tive uma produtora de teatro durante seis anos. E nunca tive qualquer apoio do Estado, ou seja, qualquer apoio. E tudo o que eu fazia era do meu bolso e na altura da pessoa que estava comigo na produtora. E não é fácil, que era aquilo que o Joel estava a dizer e estavam a dizer do Carlos Coutinho, não é fácil, tu fazes um projeto e estás sempre a tirar dinheiro do teu bolso. Estás sempre a apostar na tua carreira. Pá, sai-te do pelo. Eu lhe vejo seis anos. Tudo, tudo. Eu aproveitava tudo. Tinha no carro e via alguma coisa que era importante para aquele cenário. Parava o carro e levava uma manzinha cabeceira e tinha que lixar aquilo tudo, pintar, para não gastar dinheiro. Na altura, pá, aquilo saía tudo pelo. Mas lá está. Mas depois o resultado final, aquilo que as pessoas veem e que gostaram, isso depois ainda é mais gratificante. Sim, mas nós competentes conseguimos recuperar o dinheiro de outras formas. Por exemplo, eu se tiver um grande canal de YouTube, eu sei que vou vender mais espetáculos e vou ganhar mais dinheiro. Portanto, eu nem me importo de... Ah, o YouTube está para cá pouco. No vosso caso, é um canal de promoção. É uma exposição, é uma montra para o vosso trabalho. E quanto mais agradável que vocês forem aí... O gajo muito giro que fez o Corona Flix, aquela adaptação. Ah, ok, ok, já estou a ver. Eu vi, eu vi. E então vou contratar. Mas ainda, e para fechar aqui esta conversa, se me permitem, é isto que foi um bocadinho a nossa preocupação, a minha e a do Marco, era estabelecer aqui um padrão de qualidade. É pá, que nos diferenciasse um bocadinho. O que é que eu quero dizer com isto? É pá, entre dois... Imagina, dois tipos que estão contra uma parede branca a dizer piadas. Não é? As mesmas piadas. Se ambos tiverem graça, tu vais ver qual? Aquele que estiver melhor iluminado, com o som mais fixe... Claro que depois a graça é uma coisa subjetiva, não é? Mas tu vai... Ok, a mesma pessoa, a mesma pessoa, fazer as mesmas piadas, tu vais preferir ver... Não, a imagem conta muito. Com melhor qualidade, não é? A qualidade técnica é um elemento diferenciador. Mas também é verdade... A imagem é excelente, o som é excelente. Mas também é verdade o contrário. Ou seja, um gajo muito engraçado, mal iluminado e com o microfone manhoso... Sim, vai ligado. Se tiver graça, tu vais preferir-lo a ele do que o gajo... Pá, com uma grande qualidade técnica, mas depois não tem graça nenhuma. Mas tu percebes que ele tem graça, tens de lhe dar atenção. E se calhar não lhe das atenção se o aspecto for uma merda, não é? Certo. Não lhe das... Não lhe das qualidade. A qualidade dá-se um estado de graça. É alguma credibilidade. Vou dar aqui uns 15, 20, 20... Isto está tão bem feito, deixa-me ver isto. Isto está tão bem feito. Vamos lá ver. Mas depois tem que render, não é? Tem que render. Enquanto o contrário, é exatamente... Tu tens 10 segundinhos para provar que tens graça. Para merecer a pena a pessoa levar com uma má iluminação e com um mau som. É giro. É giro dessa analogia. Vamos às perguntas. Bora lá. Vamos a mais uma pergunta. Ninja das Caldas. Diz... Boas a todos, equipa, maluco, beleza e convidados. Dilema de hoje. Preferiam viver uma vida de mil anos ou viverem 10 vidas de 100 anos? Beijos e abraços. Ok. Ok. Esta é boa. Esta é boa. A gente não se lembra de umas vidas para as outras, não é? Dizem. Ou nos vais a... Eu presumo que não. Ou a regras nesta coisa. Eu presumo que não. Pois, pois. Eu acho que... Eu acho que... Eu preferi viver a vida de mil anos. Mil anos? Mil anos? Porquê? Logo, se tens que se ver a oeste. Tens que se ver a oeste. Sim, porque... Sabes aquela coisa do... Isto é viver e aprender. Ah pá, então vamos aprendendo, vamos melhorando, aprendendo e melhorando durante... Ao longo de mil anos. Eu não queria. Porque senão depois recomeça... Diz-lhe, desculpa. Não, é isso. Depois recomeças e voltas a cometer erros parvos e... Não, eu optava por a outra. Que é, tu vives mil anos, vês toda a gente a morrer à tua volta. É um bocado dramático. Vês tu... E depois ficas sozinho. E assim se tu vives, morres e voltas outra vez, tens sempre uma vida diferente para viver. Só fiques sozinho se houver um apocalipse, entretanto. Por tudo que o caraças. Não, estamos aqui a falar. Os teus, os teus. O vampiro, não é? Ou seja, o Joel está numa de vampiro. Tipo, tu ficas que sempre com 30 anos, não é? Não, mas é gílio. Não, não, não. Vais perdendo as pessoas mais próximas. Espera aí. Nós vamos partir do mestre, que é um excesso de crescimento também físico. Mas de mil anos, não é? Não tens um porquê de 30 anos, sempre. Portanto, há os... Não sei como é que... Há estrelas do corpo. Então não. Mas imagina, aos 300 anos tens 30 anos, é isso? É o equivalente dos 300 anos tens 30 anos. Não, não. Não, então só aos 300 anos tens 30 anos. Então não, espera aí, imagina. Tens Alzheimer aos 60 e ando-me a mijar e a cagar até os mil. Está bem, não quero. Não, tem que ser proporcional. Não, isso tem que ser proporcional. Desculpa lá. Vamos imaginar... Vamos imaginar... Não, mas isso não faz sentido. Então, tipo, morres aos 100. Não podes chegar aos 100 e estar como 100. Como é que tu vais ser conduzente? És uma caveira? Não faz sentido. Portanto, eu para mim... Eu para mim é. Nas 10 vidas, a classe social é misturada, não é? Tipo, tanto podes calhar numa família do Caraças como... Claro, claro. Isso é uma rota russa. É uma rota russa. É pá, mas imagina, estás a viver mil anos, é só tu. Quem está à tua volta não está a viver mil anos. Ou é toda a gente à tua volta. É só tu, não é? Não, é só tu, não é? É só tu, é só tu. É uma seca do Caraças, pá. Mas tu conheces outras pessoas, Ana. Entretanto, só conheces-te uma pessoa. Tens os netos dos netos dos... Pá, acho que... É pá, mas olha, vais ter aquela cena do... Não podes... Se tu vives mil anos, não podes ter aquela frase do... Estou falando de pessoas. Porque vais ter mil anos para frente para conhecer as pessoas. É horrível. Enquanto tu desces a 10 anos. Horrível. Pá, vais ser 500 pessoas. Estás a viver mil anos a conhecer pessoas, boas e más. Pá, deve ser horrível. A vantagem é que... É tipo Facebook. Chegas aos 5 mil amigos e não podes ter mais. Exatamente. Exato. Mas fico com uns mil anos ainda assim. Eu estou com o Joel. Eu acho que vocês, Marco e Joel estão a arriscar imenso. Nós já temos uma noção de como é que as pessoas... Há pessoas a chegar e aos 100 anos. Fiz, ok. Ainda com memória razoavelmente. Não, mas eu tinha que ser nessa premissa de... Aos 300 anos tens 30 anos. Está bem. Então, se não não faz sentido, estás melhor ainda. Imagina, aos 65, reforma. Fica mamada a reforma. Do Estado até aos mil anos. É isso. Eu vou rebentar com a segurança social. Não pode. Não faz sentido. Não, não, não. Não faz sentido. Os mil anos implica aqui... Os mil anos aqui implicam naturalmente o processo de envelhecimento físico. Está bem, mas um envelhecimento progressivo e proporcional àquilo que é o nosso envelhecimento atual. Não, não, não. Claro que sim. Isso é demasiado tentador. Então, bom... De qualquer maneira... O que é que nós estaríamos... Por exemplo, olha, este senhor de meia-idade, com 500 anos, como é que nós estaríamos fisicamente? Um ser humano, se não morresse, um ser humano, tens de ter 50 anos, braços a cair e o cara... Não, não, não. Assim isto não tem. Assim eu não jogo. A sexualidade era uma miragem. A sexualidade era uma miragem. Mas mesmo assim, eu vou dizer-me dos anos. Mesmo assim, vou dizer-me dos anos. Sabem porque é que a questão... Fala-se muito a questão dos mil anos é quase ser imortal, não é? Mil anos... Sim. Ok, não és imortal, mas és quase. Morra mil anos, não é? Dez séculos. É muito, não é? O que nos faz ter um motor a trabalhar, saborear a vida, é termos objetivos e aquela imponderabilidade que, pá, será que vamos conseguir fazer isto? Ir a este sítio? Não. Porque há estas duas com mil anos. Tu vais, pá, vais... Ah, eu tenho tempo. Eu não vou neste... Não vou nestes 100 anos, vou nos próximos 100 ali à Austrália. Estás a ver? Tem que ter tempo. Isso é um mindset. Isso também podes ter nesta vida. E é igual. É tudo proporcional. É tudo proporcional. Não. Tens menos tempo. Tens menos tempo. Mas o teu mindset... Mas é uma questão de mindset. O teu mindset será igual. Porque tu podes ter a mesma perspectiva hoje em dia. Ah, para ir à Austrália, posso ir aos 60 quando me reformar. Errado. E consegues viver várias vidas. Por exemplo, imagina, és casado durante 50 anos. A tua mulher morre. Entretanto, conheces outra pessoa. Voltas a casar. Ah, eu sou mulher morre. E de repente tens muitas vidas. Nesta vida de mil anos de aprendizagem. É tão que joelho. E de histórias para contar. Tens N possibilidades. Olha, eu não ia curtir ver os meus filhos morrer. Como não? Não sei como é que passaram. Portanto, pensem nisso. Pensem nisso. Mas isso era horrível. Mas... E tinhas os netos, Unas. E havias morrer a mesmo. Também tinhas... Certo, mas tu ias ter uma relação com a morte. Natural. Não é? Natural. Não. 10 vidas. 10 vidas sem ano. Eu acho que a Lígia das Caldas tem de fazer este dilema com mais regras, não é? Estava-me fazer lembrar aquele filme. Aquele filme que eu agora não lembro. Não, é a vida da Adele. Nunca viram esse filme? Nunca viram esse filme? Ela tem um acidente de carro e de repente ela está sempre com a minha idade. Imaginem... Ah, já vi, já vi, já vi, já vi. Sim, sim. E então ela vem toda a gente a morrer. A filha dela tem 80 anos. E então, epá, é um filme do caralho. Isso ia ser com a vida jovem. Olha, o Ninja da Caldas está aqui a dizer no chat que... Entendem que a questão é filosófica e diz muito de vocês. E diz muito de vocês. Portanto, pensem bem. E depois o Moreira diz... Sim, olha, notou-se claramente que eu sou muito mais... Notou-se muito mais que eu sou muito virado para mim próprio, não é? Porque eu estou-me a cagar para as outras pessoas à minha volta e eu quero é viver até os mil anos. Por outro lado, a Ana arrebentinha diz... Ah, muito mais as pessoas, as minhas pessoas. Portanto, eu sou extremamente egocêntrico. Obrigado. Obrigado e boa noite. É verdade. Eu acho que as pessoas têm um tipo de coração. Era egoísta, era essa a palavra que eu queria. Sim. Bom, vamos avançar. Eu sou o Tim... Vamos avançar à próxima questão. Exato. Olha, só para dar uma disso, outro dilema. Bora lá. Ali. Bora. É o Sr. António diz... Vivíamos num cenário pós-apocalíptico, onde cada humano só teria direito a uma das as seguintes formas de entretenimento. Qual optavam? Cinema, teatro, música, literatura, jogo, pornografia ou desporto? Não é teatro, não é? Bom, a pornografia engloba todas. A pornografia. Exatamente. Eu já vi pornografia. Mas vim na pornografia. E teatro, uma festa de teatro de pornografia. Epá, devia ser maravilhoso. Mas eu já vi. Eu já vi. Mas espera aí. Você também já vi. Também já vi isto. Isso ia implicar em algum setembro. Epá, não sei que pornografia é que vocês andam a ver. Tem que mandar esse site. Há de tudo, há de tudo. A pornografia já fez tudo. Pensem em qualquer coisa. Pensem em qualquer coisa na vida. A pornografia já fez. Pensem em qualquer coisa. A pornografia já fez. Há pornografia com catos? Sim, sim, sim. Há pornografia com catos. Procura. Ok. Teatro, pá. É pá, quais eram as opções? Agora, é bom repetir. Cinema, teatro, música, literatura, jogo, pornografia ou desporto. Eu já escolhi. Epá, se vocês dizem que a pornografia tem tudo, eu acho que não há dúvida. Não, eu era música. Agora, também a pornografia e teatro podem ter tudo. Não há dúvida, não há dúvida, não há dúvida, não há dúvida. Vou abrir o teatro. Vou abrir o teatro. Só posso escolher uma? O teatro. Oh, Marco, como é que tu não estás a escolher a música? Eu não estou a entender. Não, estão a dizer que a pornografia tem tudo. Oh, está bem, mas é naquele registro, Marco. Eu não conseguiria abdicar. Eu não conseguiria abdicar. Ou seja, porque pode estar a ver um concerto de pessoas nuas que, entretanto... Ah, mas eu não quero ver só coisas nuas e pessoas nuas. Mas a guitarra tapa e os baixos... É assim, eu acho que temos de ir pela ordem do que nós consumimos mais. Por exemplo, eu é música. Não é? Os outros... Eu não quero dizer que tu não é muito a pornografia. Eu estou tentando lhe dizer pornografia. Está-me a dar jeito agora de dizer, não é? Porque eu consuma, sabes? Está-me a dar jeito agora de dizer. Tipo, vais morrer, estás a ver? O mundo vai acabar. Pai, optas ali para uma cena, pronto. Epá, eu estou entre o cinema, na mesma lógica, eu estou entre o cinema e a música. Porque o cinema também tem música, não é? Pois. Não sei. Então se calhar vou para o cinema. Não é que no teatro tu podes fazer tudo. No teatro tu podes fazer tudo. Pode fazer música no teatro. Também é verdade. Imagina tu cheias de casa com o teu filho para ir ver pornografia. Comum, imaginário. Vamos ver um espetáculo. É que depois vamos pensar nisto. Só há pornografia inteira. Tudo que é entretenimento, no caso de ser pornografia, é pornografia. Por exemplo, imagina, num bar, das 9 às 10, vamos ter aqui pornografia. Sexta-feira, no dia, é pornografia. Sim. Mas pornografia é pornografia com qualquer coisa. Há pornografia com música, pornografia com declaração de poesia, pornografia com... Com desporto. Vai lá, são pornografias. Com a vara. Exato. Salta a vara. Portanto, temos aqui um mundo... É óbvio, é óbvio, não é? Agora, mil anos desta merda não aguentava, vi-te já. Pois. Agora mil anos. HISTORGRAFIA. 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 Eu preferi ir trocando. Todos os anos escolhi uma diferente. Sim. Aí tens uma vida nova. E aqui estamos a juntar dois desafios. Olha, eu escolho cinema. Eu também há... Team pornografia. Aqui é team pornografia all the way. Vou para o cinema também. Exato. Mas para o cinema... Mas olha, no cinema também, olha, hoje é cinema pornografia. Também há pornografia, exatamente. Boa. Também podes fazer aquele filme... Sim, é verdade. Que é um teatro que é... Ai pá, que estupidez. Estava a esquecer o nome. Que é filmado num teatro. E também há desporto. Eu lembro-me depois. No cinema, não é? No teatro também. No cinema. E também há desporto no cinema. Falta-me um Chico aqui. Sim. E hoje um filme de um atleta. Chico aí já. Portanto é isso. Salto-a-vara. O Unas está... Não, eu estou a pensar... Há aqui sempre formas de... Eu lá no ar. É que eu penso... A Ana Rebentinha já disse para quatro vezes, salto-a-vara. Pois é, há aqui qualquer coisa. Ela está ali, salto-a-vara. Há uma imagem que está na cabeça da Ana que ela não quer perder. Mostra as tuas mãos. Mostra as tuas mãos. Não, é que repara. Vamos partir do princípio de pornografia. São pessoas nuas a pinarem, não é? Sempre. Mas eu também já vi... Isso é o que é a definição de pornografia, não é? Se bem que eu já vi filmes pornográficos onde se calhar... Sobretudo dos antigos, dos anos 80, que eu cheguei a consumir pornografia dos anos 80, onde se calhar a porcentagem de pornografia ali são 20%. O resto há muito storytelling. É o Dogville, é o Dogville. Estava-me aqui na... Exato, é o Dogville. Só o tempo que eles levavam lá a afastar aquele pêlo todo, estás a ver? E pá, não dava, não vinha para a produção. Só meia hora para afastar o pêlo, estás a ver? E depois outra meia hora, pá, não dava. Agora, também é verdade que se tudo o que nós... Se definirmos com pornografia, as pessoas têm que estar nuas e a praticarem sexo, é pá, pronto, tudo o que tu vais ver, se eu escolhi pornografia, mesmo que seja cinema em pornografia, as pessoas estão a representar e sempre a pinar. Teatro, a mesma coisa. A pornografia não é só a pinança. Tens todas... Tens toda a narrativa. Pós-deliminar. No meu consumo pornográfico, a narrativa tem de fazer parte. Às vezes, quando há um... Imagina, estamos no porno-up. Estou ali no porno-up, bem descansada. Estou da tarde e tens ali um tunnel que... Não, não tem que ter narrador. É só a história. Não, a nada tem que ter um pornográfico. É lá e veio toda a comida. É pá, isso é bocadíssimo. E a história... Ela agora vai introduzir... Tu abres o vídeo e aquela... É, é verdade, é. Mas também é verdade. Mas o contrário também não gosto. O contrário é que tu abres o vídeo e são só os últimos dois minutos é que é... É que é... E eu... É pá, há quantos anos... Agora é mais amateur. Mas já há alguns meses. É, eu adoro aquela cena da stepmom que consegue às vezes ser mais nova do que a stepdaughter. Pois é, pois é. É muito engraçado. Mas tu não faz na narrativa. Ela até parece mais velha. Mais nova. Não faz mal. Não interessa. Não interessa. Nada, é mãe. Ela é mãe. É mãe. É teatro. É teatro. É teatro. Vamos fazer de coisa. What are you doing, stepbro? É muito engraçado. A malta hoje está inspirada e mandou muitos dilemas. O DJ Palix disse-nos... Boa estima locoileza. Um pequeno dilema. O que preferiam? Ter a pílula no lugar do nariz e o nariz no lugar da pílula. Nas meninas a troca é com a sinisga. E tudo... A sinisga? Só por aí já foi. E tudo funcionava. Ou seja, faziam esta troca e tudo funcionava. Ou mantinham tudo no sítio, mas ficavam assexuados e sem cheiro. Não havendo cura. Abrejo. Ora bem. É muito engraçado. O nível do sinisga. Mas éramos a única pessoa... O mundo era todo assim ou éramos só nós? Éramos só nós, não é? Nós éramos a única pessoa... Ou era a única pessoa do mundo que é o Pérez aqui... Vamos imaginar que seríamos só nós. Nós sempre há. É tramado. Porque o Pérez aqui... Nós homens temos a tomatada e é do caraças porque... Ah, mas tinhas a tomatada com os tomates na boca. Levas com os tomates na boca. Levas com os seus tomates na boca. Eu imaginava os tomates e o nariz. É, não está a imaginar ao contrário. Os tomates e o nariz e a gaita só aqui. É, eu. Então, como é que eram os tomates para a boca? Não, mas é tipo o nariz para dentro, não é? Os nariz... É tipo o nariz para dentro. Pois, os tomates eram tipo... E tu não puder imaginar. É um pipi... Ele só falou da pila. Ele só falou da pila. É um nariz para dentro. Tipo, se isto for tudo para dentro... O nariz para dentro é um nariz para dentro. O nariz para dentro é um nariz. E agora... Sim, as mulheres conseguiam ter aquele look Voldemort, não é? Já nós... Exato, exato. É pá, mas tinhas... Nós éramos tipo a bruxa má. Havia um par perfeito. A bruxa má. Se houvesse um de cada, era um par perfeito. É que eles podiam se beijar e pinar ao mesmo tempo. Imagina o que é na missa. Imagina o que é na missa. Se soubeves na paz de Cristo e estás ali como... Nas velhas. Aquilo a bater assim nas velhas. É. Exatamente. E depois tens a parte do cheiro. É que teres o nariz no meio das virilhas. Imagina, no meio da tarde, aquele suor. Está ali o nariz. Sempre. Se bem que o nariz passava um tempo, acabas por te habituar ao cheiro. Não, não, mas o nariz... Pois, o nariz ia para as virilhas. Exatamente. Olha, mas eu agora estou a pensar numa liceira muito mais arcoa. Espera, espera. O que era? Nós das mulheres. Aquele momento difícil do mês. Era uma poeta complicada. Imagina, andares com o suiro. Tanto tão pendurado o nariz. É pá, é. Já, já. Repara, mas há malta que... Há malta que às vezes tem o nariz a sangrar. Há malta que tem o nariz a sangrar. Há malta que tem o nariz a sangrar. Acabam que estás só mais uns dias. Eu estou a pensar. Se tu tivesse o nariz cá em baixo, tu quando espirravas, era tramado, não é? Porque o espirro seria sempre meio mudo, não é? Porque está sempre tapado. Sim. Não é? Quando espirravas... Então imagina... Como é tirar o palco? Imagina, paras o carro na berma da estrada, vais atrás de um arbusto e pegas num papel higiênico. O pessoal pensa, ele foi cagar ou foi a suar-se? Também é possível. Exatamente. Exatamente. Perguntas? Mas eu não sei. Eu ia para o sexuado. É para o ser assexuado. Ser assexuado? E sem cheiro, Marcos? Tu vais ser assexuado. Não, mas eu risco tudo. Tu com 70 anos estás assexuado. Ficava com a gaita aqui. Não é? Não é? Com a gaita aqui? Com a gaita aqui? Com a gaita aqui? Sim, ficava com a gaita aqui. Até não é. Acho que com 70 anos... Eu também tenho uma comunidade. Eu estou a fazer assim, mas pode ser assim também, não é? Podes não fazer algumas coisas, mas fazes outras. Se calhar, eventualmente, tens prazer à mesma forma. Eu quero lá saber com 70 anos. Eu quero lá saber. Com 70 anos eu estou assexuado. Eia, imagina a tua pila com 70 anos aqui. Aquilo uma coisita. Murcha, estás a ver? Não tem umas peles a cair. Mas tens um Google ao francês. E mais uma vez os tomates. Os tomates já há aqui, não é? Os tomates já estavam lá. Estão caindo também. Mas eu continuo a achar que é só a pila. Portanto, ok, então pera. Não. Então tinhas os tomates ao pé do nariz. Estavas sempre a cheirar os teus tomates. Exatamente. Dois tomates e um nariz. Estavas sempre a cheirar os tomates. Se tivesse a pila aqui, vinha com os tomates. Eu não queria estar sempre a cheirar os meus tomates. Estava sempre a cheirar os meus tomates. Estava sempre a cheirar os meus tomates. Parecia-se um bulldog. Era tipo um bulldog, não é? E é o bulldog francês. E é o bulldog francês. Mas tu depois... Ia estar sempre assim, não é? Por exemplo, levantavas o tomate para falar. Sim, sim, exatamente. Eu vou-lhes confessar uma coisa, Unas. Ia comer a sopa. Depois metias o tomate na sopa. Vou-lhes confessar uma coisa. Sim, mas só um, só para dar sabor, sabes? A gente confessa coisas ao Unas. Eu vou confessar uma. Eu estou aqui, à meia hora, mas com vontade de andar-me de fazer xixi. Vai lá, vai. Tu acha que posso ir fazer xixi? Vai, vai rápido. Posso? Posso? Claro que sim. Vamos contabilizar quanto tempo demoras para fazer xixi. Eu faço aqui uma pergunta para o Joel. Tenho aqui uma pergunta. É. Que vem do Lorde de Passos de Ferreira. Ele diz, boa tarde, Equipa Maliquilesa. Uma pergunta para o Joel. Joel, só descobri a semana passada o rec. Não sei o que é que é isto. É um filme. Ah, ok. Achei altamente. É uma cena do Joel. Pois, ok. Achei altamente. Pena ter poucos episódios para quando regresso. Grande abraço. Explica-nos. Ok, ora bem. O rec era um... Olha, o rec foi um conteúdo que eu tive pós-Maluco Beleza. Ou seja, vi Maluco Beleza e disse, ah pá, é fixe juntar o pessoal a falar um com o outro, mas também queria aqui um twist diferente. E partiu porque eu consumia Maluco Beleza. Força toda. Então, quando comecei a pensar na Alco Panette, era algo... Tu acabas sempre por adaptar algo que tu consomes, não é? E então, eu... Ok, é uma conversa, mas ao mesmo tempo vai ter aqui um cunho de futebol. Ou seja, o rec chama-se recortar em campo. Eu tinha convidados. Por exemplo, imagina, podia convidar o Unas. Por muito que eu sei que futebol não é muito a tua cena, mas convidava-te. Não é. E falávamos, mas não é exclusivamente futebol. Ou seja, o twist daquilo é, independentemente da nossa conversa, é o golo da tua vida. Imagina, tu até podes nem gostar de futebol, mas houve um golo, um momento qualquer que tu viste, ou o golo do Éder, ou qualquer coisa, em que tu dizes assim, olha, o golo da minha vida é o golo do Éder. E onde é que estavas? Lembras-te? Estavas no estádio? Não estavas? E depois vamos para o estádio do Feirense, que é aqui perto, replicar... Tu vais marcar o golo do Éder. Sério? Não, mas aquilo está aqui, aquilo está aqui. Então, peraí. Mas replicavas como? Simulavas os mesmos fintas e marcavas na mesma zona... Imagina que era... O golo do Éder, eu não conseguia chutar... O golo do Éder era tramado, que acho que chutou quase a meio do... Estávamos lá toda a tarde. Estávamos lá toda a tarde. Olha... Se for o golo de bicicleta, problema teu. Problema teu. Olha, o Fernando Daniel, por exemplo, que criou o golo do Falcão, o golo do Porto contra o Benfica, que ele marcou de calcanhar, estivemos toda a tarde a tentar gravar aquilo. E ficou fixe. Lá houve uma que ele conseguiu. Hugo Sousa fez o golo de Rui Corta, um chapéu pela seleção. O Jaimão foi o golo do Madger de calcanhar. Ah, é um clássico, sim. Opa, fiz oito programas. E porquê só ter oito episódios? Para já eu não atinei com o formato certo no início. Ou seja, aquilo inicialmente tinha meia hora, só que era boé da tempo. E depois fiz uma reedição daquilo e cortei para 15 minutos. E funcionou muito melhor. Ou seja, só depois é que eu corrigi o tiro. E depois eu precisava de ter o campo disponível, o convidado disponível, porque eu gravava isto cá em casa. Ou seja, tinhas o campo disponível, o convidado disponível, com uma tarde inteira. E então tudo isso não funcionava. Por exemplo, tinha o Alvinho para gravar, só que o estádio estava impedido. O Borges também tinha para gravar, o estádio estava impedido. Mas aqui fotos, Marco. Então não foi muito fácil. Mas tinha-se a malta. O David Antunes, o Vitor Pesca, bailarino de vários programas de televisão. O Alexandre Santos, o João Ricardo Patero tem uma história, porque ele é jornalista da TSF e esteve durante o Euro 2016 na França. O Hugo Sousa, tinhas aí... Mas está aí, quem quiser. Está aí, isto é muito engraçado, muito engraçado. A malta vê o produto final. Mas a malta não imagina a complexidade, nem só técnica, mas aqui neste caso até de produção, não é? O ter a agenda livre das pessoas, o espaço disponível, é muito chiro as pessoas verem, mas não é o trabalho escondido, invisível. O bom tempo, também há esse fator, não é? De repente começas a chover quantas coisas eram... Ok, temos tudo, está tudo preparado, está tudo fixe. Começas a chover. Cagou tudo. Mas lá está, também ninguém tem que saber isso, não é? É o que é? Foi a vida que nós vivemos. A moça do ofício. A moça do ofício, exatamente. Eu fui à casa do banho. É pá, tu fazes xixi em um minuto? Lembrei-me do dilema. Imagina aquele dilema das pilinhas aqui e do pipim aqui no nariz. Imagina com o que o povo sacava-me nós e as mulheres para fazer xixi. Imagina, a cabeça tinha que... Vai a um bar às 4 ou 5 da manhã e tu vais ver os gajos a fazer isso. E é isso. Não estou bem a fazer xixi, mas é como se estivesse. É pá, não deve ser fácil. É fácil, estás a ver? Mete os dedos, mete os dedos. Era muito melhor. É pá, mas é muito a chamar. É pá, de facto, é muito ao pé. Aqui o... Pois, é... Pois, claro. Mas voltamos ao mesmo tempo, Ema. Estava a ver várias casas da mulher. Estava a gente escolhe. É que entre os casas da mulher o xixi pode escorrer, não é? É que entre... Pois, você tem sempre aquela pessoa que pode segurar-me com as mãos. Imagina um idoso que liberta aquela pinguinha. Riste, e aquilo vem por aqui. Sim, sim, sim. Não, não, não. E estamos a dois dedos. Nos homens também tinhas outro problema. Que é? Estamos sempre a dois dedos de sexo oral. Se visses alguém que te xitasse, assim, é... Pumba, imediato. Não, mas estavas a destruir o pessoal. Olha ali, olha aí ali. Sabe? Pá, e estamos sempre a dois dedos de sexo oral. Já repararam-me nos homens? Estamos sempre a dois dedos de sexo oral. Mas eu ainda não percebi. Vocês todos escolhiam o sexo no... Eu acho que... Em vez do nariz. Ia haver um dia... Ia haver um dia em que eu estava sozinha em casa que eu ia tentar fazer o... Oiii! Era possível. Não, mas como é que dobras? Como é que dobras? Ias lá. Pois, era no início, só. No início ainda dá. Olha, mas ainda há propósito... Não, é para cá que eu acho que isso é. Pá, isto de facto dá para dormir. Ainda há propósito de ter os tomates aqui, íamos saber finalmente como é que ia laver os tomates. Ia. Que é uma cena que só os cães sabem. Lá está. Vocês viam sempre ter mais vantagens. Como é que a gente conseguia? Nem isso não consegue. Porque imagina, o colitógeno devia estar aqui. Deve ser? O álcool minete é tramado, não é? Era difícil, já. Era muito difícil. Ou tu tinhas uma grande língua e chegavas até aqui, estás a ver? Eras o cara de caralho. O cara de caralho. Exato. Eras o cabeça de piça. Olha, está ou não está a correr bem isto? Está ou não está a ser uma boa ilícita? Está ótimo. Quem quer é mais um dilema? Bora, bora, mais. Bora. Só a dilícita. Ok, bora. Como é que faz a gestão disto? O Hugo Moreira disse. Boa tarde, equipe. É com enorme gosto que espero diariamente pelo live. Um preferias para todos. Preferiam sempre que estivessem a fazer o número 2, terem de fazer uma videochamada para a vossa mãe e declamar o poema da flatulência do Unas. Isto durante 3 anos. O Unas já vai explicar. Ou preferiam, durante 5 anos, serem vocês o alvo da videochamada da vossa cabeleireira ou cabeleireiro? Atenção, Unas, não vale analisar as debilidades e zonas menos claras destes preferias. Ah, eu era a cagar para a minha mãe. Era. Porque o poema é lindo. O poema é lindo. Oh, Unas, nós temos por imagem naquele poema. Eu tenho que ler outra moça. Mas era o cabeleireiro a cagar e fazia-nos a videochamada a nós? Sim. Ya. Sim. Tinhas que aguentar aquilo. O teu. Porque o cabeleireiro? Ya. Só o Hugo é que sabe. Mas, não sei. Eu cagava para a minha mãe. Eu cagava para a minha mãe. Mas é sempre... Essa frase enrolada é linda. Mas ela não tinha que ver. Ela não tinha que ver. Ela ouvia aquele eco da casa de banho e percebia... Nem passa cheiro. Mas é que ela se calhar não podia saber. Ela nunca te faz julgar, percebes? A tua mãe é aquela pessoa que nunca te faz julgar. Então, tu podias estar ali a cagar uma hora, falar com ela e a cagar-te. Ela não tinha a dizer nada. Ia dizer assim, pá, filha, já acabaste. Falei para ver o cozinho. Pois. Se fosse outra pessoa, iria estar ali a implicar contigo. Mas a minha mãe estaria a implicar comigo. A minha mãe... Ó, Isabel, estás a ver, estás a cagar grosso. Não tens que comer de sopa. É isso. Mas, vamos lá ver uma coisa. Eu já assisti uma videochamada a cagar para a minha mãe. Portanto, eu não estou bem a ver onde é que está aqui a... Isto já aconteceu aqui. Eu não consigo. Em que circunstância é que isso aconteceu, Unas? Estava a cagar e diga para a minha mãe. Pronto. Pronto. Videochamada. Está certo. Agora, espera aí. Mas, espera aí. Isto é one shot ou era sempre... Era sempre... Sempre? Durante cinco anos, não é? Durante cinco anos. Vai, desculpa. Não é esta. Desculpem, desculpem. Já vou buscar. Durante três anos, a primeira. Ou seja, fazerem o número dois e ligarem para a vossa mãe. E durante cinco anos, serem o álbum do cabeleireiro. Não. Não, claramente. Era para a minha mãe. Claro, para a mãe. Mas imagina que a tua mãe... As mães eram para isto. Mas imagina que a tua mãe não sabia que isto era um dilema e que estavas a ser obrigada a fazer aquilo. Não. Então não lhe podias contar. É para passar a outra. Ela era obrigada. Ela ficava muito obrigada. Eu vou-vos dizer uma coisa. A minha mãe trabalha num lar. Ou seja, a minha mãe limpa muita merda. Ou seja, eu estar a falar para ela iria ser o ponto mais alto do dia dela. Era tipo, não está a ver, não tem que limpar. Estás a ver? Estava na boca. Não, e ainda por cima, se nós tivermos um intestino mais ou menos regular, vá, não sei, e tivermos aquela coisa de fazer todos os dias, há quem tenha até à mesma hora... Sinto que esta teoria vai mudar a nossa vida. Não, não vai, não. Nem sequer é nada de jeito, mas eu estou a falar com convicção para fazer de conta. Mas, por exemplo, no meu caso, que sou esquecida ao nível de ligar aos meus pais, ia ser ótimo porque todos os dias, felizmente, o meu intestino trabalha e bem, ia todos os dias ligar à minha mãe. Agora, quando fores cagar, vais cagar dela, por causa desta conversa. Exatamente. O João Duval ressona, está a dar uma solução muito engenhosa. Então. Que é... Ia cagar para o quintal, e já o som de fundo da chamada seria os pardalinhos a se riar e nas árvores. Nas árvores. Nas árvores. Mas é que ele tinha que declamar, ele tinha que declamar o poema. Fica bem, para os pardalinhos a se riar. Mas, exato, e se cagar à casa de banho só com uma mão, porque tinhas a outra mão ocupada no telemóvel, não é fácil. Não. Não é fácil. Não, e imagina, há momentos em que tu tens de fazer alguma força. Precisas da mão para cagar? Epá, não sei. Para tiras o papel, eu costumo fazer com duas, não é? Seguras o papel e sacas. Cortas com a outra. Mas dá para... Não, e há momentos em que tu precisas de alguma concentração ou de alguma até força, não é? Depende de como estiver, não é? E tu imagina, não podes estar a declamar aquela cena. Eu estou a tentar dizer uma cena. Sim. Mas porque... Porque eu estava a imaginar o Unas a ligar para a mãe. Eu gostava... Epá, isto vai ser muito, muito a mal, mas cá vai. Eu gostava de ver a cara de cagar do Unas. Eu também. Unas. Um dia tirar uma... Deve ser uma cara de... Deve ser... Eu sou... Tipo agora. Tipo agora. Eu tenho uma cara... Será que ele faz aquela cara creepy quando dá o freeze frame? Não, é pá. Aquilo assim. Eu já me aconteceu uma coisa. Já me aconteceu uma coisa. Que é aquele cocó mais preso. Ui! E aí... É pá. E aí não há... Todos nós fazemos caras nesse... Mas tipo, fechas os olhos. É... Ficam abertos. Não, já me aconteceu... Peraí, vou tentar aqui. Eu nem sei, Marco. Eu nem sei. É porque o povo não quer sair, não é? Faço os garros. Eu sou muito expressivo facialmente. E pá. É isso. Por isso mesmo. E claro que... Agora. Se o cocó sair naturalmente. Não faço... Sou um gajo tranquilo. Ok? Caiu? Ok. Não faço uma coisa... Aliás, quando eu tenho que fazer trilão numa novela ou numa peça de ficção qualquer ele pensa esse esgar de dor. Aquele... Imagina que estás a cagar muito grosso. Estás ali. É isso? Para olhar para a Báblia. É o Tom do Matos. Como é que achas que eu estou... Como é que... Porque é que achas que eu estou a fazer tanto sucesso como vilão na novela? Pois é, isso é isso. Já. Há muitos esgar de dor aqui que eu utilizei. Triste. Eu odeio-te na novela. Só por favor disso. Muito obrigado. Eu odeio-te profundamente. É o grande elogio. Eu odeio-te profundamente. Pá. Eu odeio-te como faz aquele odiado de crema-tarta. Estás a ver... Ontem, por acaso, eu estava a dar a novela. Os meus putos gostam de ver a novela. E eu estou sempre ali a fazer um policiamento porque eu não quero que eles vejam o pai a fazer cenas de agressão e demais. Já percebem que é ficção? Não, e não é uma cena... Claro que percebem. Eles percebem que é ficção. Mas não deixa-se uma imagem do pai a bater numa mulher. Pois, já percebem. Aqui sem falsas modéstias. Pá, estão bem feitas. São cenas reais e que impressionam. E eu acho que só assim fazia sentido. E ontem, por acaso, a Sofia, a Bárbara Guimarães... A Bárbara Guimarães. A Bárbara Norte do Matos. Estava a aprender a pesa pessoal e vinham assim umas imagens de cenas de agressão. E, pá, eu não estava a esperar que isto aparecesse. E eles viram aquilo. Eu vi a reação dos meus putos. Porque, de repente, estão a ver o pai a ser altamente agressivo. Se a mim me custa, imagina o que é que são crianças de 13 anos. Mas, tipo, como é que tu consegues mediar isso? Eles estão a ver a novela e sempre que há uma cena que tu sabes que vai... É, pá, ali... Porque eu já sabia quais eram os episódios e eu sei que havia cenas de porrada e eles não viam. Mas agora, a novela já está numa fase tão adiantada. Eu já me tinha esquecido que havia essa cena em que ela se relembrava de... Mas é importante eles terem o aware que essas coisas existem, não é? Claro que sim. Eu acho que é importante estar-lhes a mostrar esse trabalho aos teus filhos. Acho que é importante porque é tu, por si, Explicar. Exatamente. Não, mas é que eu... Alguns dias mais tarde iriam te cobrir na internet, percebes? E aí iria ser pior. Não, mas repara. Obviamente que eles sabem que o pai está a fazer isto, eu já lhe expliquei. Mas eu não quero que eles estejam sujeitos a estas imagens. São imagens que ficam lá depois plasmadas na mente deles. E nesta fase, acho que sobretudo o mais pequeno, o mais velho já tem 13, mas o mais pequeno que tem, que tem 9, acho que é muito cedo para ele estar a ver o pai a fazer coisas muito violentas e muito realisticamente violentas. Entendem? Claro, mais tarde, ou quando tiver 16 a 7 anos, acho que já tem a mente formada ambos para perceber isto. Agora, aos 9... Sim, mas estás ganda vilão. Estás ganda vilão. É pá, muito obrigado. E onde estás ganda vilão? Mas isso para quem é da boa disposição, da maloqueira, fazer de vilão é uma... É um pleno fazer um prêmio. Odeio o Rui Unas e odeio o Pedro Teixeira também na novela nova da TVI. Ah, sim. Ele faz um vilão atrasado mental, mesmo filho da mãe. Eu não vejo a TVI, eu não vejo... Aliás, ninguém vê a TVI neste momento, Ana, é só tu e as pessoas trabalham na TVI. Eu agora estou na time vencedora. Não, eu agora estou na time. Olha, estou muito ouvindo aí agora. A TVI durante anos e anos e anos, esteve à frente. Deixem-me agora gozar um bocadinho o prato. Deixem-me agora ser também... Claro, sim. Poder dizer que toda a equipe é vencedora. E toda a novela mais vista. Ok, vamos a mais... Vamos a mais duas ou três perguntas. E depois vamos chamar o Chico. Não sei se o Chico está disponível para entrar ou não. É sempre uma incógnita. Está disponível, sim. Ok. Portanto, vamos a mais uma ou duas questões dos nossos patronos. Esta vem do Trutas. E vai mais um dilema. Um pequeno dilema. Se as viagens no tempo fossem possíveis, preferiam regressar ao passado ou viajar para o futuro? Boa conversa e continuação de bom trabalho. Ai, gana dilema. Para mim é simples. Para mim também. Claro. Ao passado. Futuro. Futuro. Passado. Muito errado. Mas qual passado? O teu passado ou o passado da história? Ah, sim. O meu passado. O teu passado. Ah, o teu passado. Ah, eu também fico nessa. Pior ainda. O teu passado. O meu passado. É pá, sim. Mas para recomendar as coisas... Não. Não. Não ia mudar nada. Mas... Ah pá, eu perdi o meu pai com 14 anos e eu gostava de poder... Ah, o pai também. Eu perdi o meu convivente também tinha... Se eu tivesse esse poder aproveitava, gastava... Mas é engraçado como vocês os dois se vieram ao passado. Se calhar... Se calhar... Não sei. Por causa disso. Ana, por causa disso também. Sim, o meu pai morreu há 6 anos. Tinha 20 anos quando ele morreu. Então também era isso. Mas ao mesmo tempo, é tipo, estás a escarafuchar ainda mais. Estás a ver o quê? Mas vais e voltas. Pois, e ao futuro... Ao futuro vais fazer o quê? Exatamente o quê? Vai estragar aquilo que vai acontecer. Porque se aquilo tem que acontecer é porque é uma coisa... Pá, que tem que acontecer na tua vida. E tens que aprender com isso. Mas se fizesse ao passado é igual. Podes mudar coisas que depois... Não quero. Não sei o que é o universo da Marvel em que tu querias uma realidade paralela sempre que voltas atrás. Mas... E vais ao futuro fazer o quê? Por exemplo, o UNA escolheu imediatamente futuro. Fazer o quê? Espera, mas Joel, deixa-me só dizer-te. Eu estava a pensar não na minha vida mas no futuro tipo da humanidade. Visitar daqui a mil anos. Ah, ok. Lisboa daqui a mil anos. Sim, também. Estás a ver? Exato. Era mais nessa perspectiva. Ah, isto é assim? Exato. Puta, se vai ver esta merda? Ih, é o cara... Ih, não é bem. Estás a ver? Mas eu também acho que ia ser muito feliz no passado. Para eu comprar ações. Não, acho que a premissa tinha que ser depois voltadas e esquecias tudo, não é? Ah, já, olha, isso era tu. Mas tu chegavas o teu presente e esquecias tudo. E esquecias tudo. E quer queira voltar. Mas isso não faz sentido. Então já não sei se quer ir para o passado. Isso não faz sentido. Exato. Já não sei se quer ir para o passado. É que lá está. São os tais buracos dos dilemas. Claro que podes lembrar de viajas e se voltas. Aqui diz que se volta. Espera aí. Mete lá, Catarina, por favor. Para dizer se... Mas isso não é justo ao máximo. Mas isso não é justo. Isso não é justo. Então tu vais saber... Ok. Eu vou saber qual é que é o número do euro ao milhões para a semana. Pronto. Depois regresso. Eu vou ficar... E aí? Não é fixe. 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 Então vamos lixar. Então, aquilo que está aqui por suposto pode por supor desculpem a redundância que tu não voltas. Não tens que voltar. Portanto É uma viagem só de vida. Ok. É só de vida. É só uma viagem. O futuro é lixado porque tu vai ser o dia em que morres e como morres. E pá, e depois voltas para o presente. Não, mas tu próprio. O teu corpo, viagem. Vocês não veem filmes de ficção científica. Exato. Ana Arrebentinha com 26 anos ia ser deslocalizada no tempo e no espaço. Em 4050. Mas ficavas lá. Mas ficavas lá. Mas ficavas lá. Ficavas lá. Está bem. Mas isto bate outra vez na história dos mil anos. Quer dizer, tu saltas para 2.400 e de repente já não tens a tua mãe. Mas no passado é igual. Eu acho que aqui não é tu voltares para a tua vida. Pelo menos na minha perspectiva. Não é na tua timeline. Sim. Ou seja, pode ser também. Mas vai haver vai haver duas pessoas. Vai estar duplicado, não é? Porque vai existir outra pessoa. Porque filmes de viagens eu gosto muito que são científicos. Sim, vais falar contigo mesmo. Exatamente. Ou com um descendente o descendente o descendente o descendente alguém da tua família pode acontecer. Vais namorar com uma neta. Vais namorar com uma neta. Ou com a tua mãe. Ou o... Sim, o Marty McFly. Isso era passado. Exatamente. Isso era passado. Sim, mas é a mesma coisa. O que é que isso interessa, Unas? É o amor. Deixa-se... Ah, eu ia o passado, pronto. É só o que... Mas só o passado. Para que ano? Para que ano? Pá, ia... Olha, por acaso, ia para a altura... Olha, eu gostava muito ir para a altura dos reis e das rainhas. Mas ser da... Ah, está bem. Ser da corte. Para o povo da boa, caralho. Ser da corte. Está certo. Mas ias ser uma feiticeira porque como sabes que tens conhecimento científico, ias fazer cenas, ias ser uma feiticeira. Mas rica. E aí, eu matar... Porque ias fazer cenas. Ou não. Ou eu meter na fogueira. Ou eu meter na fogueira. Tinha que ser cautelosa. Cuidadosa. Curavas só... Olha, e quem é que nos diz que a malta da Terra Plana não é pessoal da Idade Média que está cá? Fizeram este dilema responderam para... Não, que esta merda é plana. Responderam futuro e foram mesmo para o futuro. Com aquela mentalidade. Do passado. Eu tenho claramente esta... Eu até... Também tens o presente. Também tens o presente. Daqui a mil anos e já há mil anos em Lisboa. Gostaria de saber Gostaria de saber como é que seria Lisboa em... 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 Era fixe. Eu não tinha curiosidade. É. Chegava lá. Obviamente que eu ia ser depois o maior especialista de... História. História do início do milénio. Do início do milénio passado. Rui Sábado... E o pessoal a queixar-se. É. É. Agora aqui no centro de Lisboa não podem andar carros anteriores a 2.340. Exato. 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 Era um estônimo de uma frota de tubo-tucos voadores e a cheira de onda de uma frota de tubo-tucos. Exato. Está vendo? É. É pá. Mas você não tem curiosidade em saber como é que isto está daqui a mil anos? Tenho. Claro que sim. Claro que sim. Era do caraças. Vai. O chato é depois ir e depois não voltar. Imagina. Isto é um dilema que uma das melhores amigas temos que é tu pensas que faz esta vida supostamente tirando as religiões que acredito ou outras que não e tu vives isto tudo com muita intensidade. De repente morres e chegas lá e tens outra vida para viver e tens consciência disso. Já viste a seca que pode ser ou não? É pá. Não é seca. Vive. Vive, rapariga. Vive. Seca. Não é isso. Tu vives tudo a pensar que ia morrer. Mas era o que o Rui estava a dizer. É um alívio. É um alívio. É tipo pof. E de repente vives lá e tu vives assim mas o que é que aconteceu? Eu pensava que ia morrer porque tu já estavas mentalmente pronto para morrer. É pá. Mas isso é ótimo. É quando já tem expectativas de um alívio. Isso é a melhor surpresa. O quê? Isto não acabou. Tem que ter mais uma viagem. Olha, é o mesmo que estás de montanha-russa. Ok. Acabou. Pronto. Ok. Foi fixe. E de repente não. Pode-se andar mais uma vez. Mais uma. All right. Mais uma. E ia ter exatamente a mesma reação. É. E já me aconteceu. Estava numa montanha-russa e estava ok. Aí foi uma volta. Olha, isto vai andar mais uma vez. E é uma alegria. É a melhor alegria quando já estás a partir do princípio que pronto que não há mais. O que a gente ainda não estipulou é eu não sou muito de montanha-russa. Vais ter que levar com as mesmas pessoas ou vais reencontrar pessoas que já morreram. Aquelas que foram importantes para ti e aqueles que foram os grandes filhos da puta para ti. Estás a ver? Não sei ainda se ainda não estipulámos. Mas sabes que há uma teoria há uma teoria a teoria espírita digamos assim. Não é digamos assim literalmente assim. Diz que Já estamos no espírito agora. Quando já estamos a assumir sabe uma vida após a morte é terrestre. Estamos a supor. Estás a ver? Eu suponho isto. Mas a teoria a teoria é que se de facto existe essa vida após mesmo que tu reencontres pessoas do teu presente ou do teu passado que te fizeram mal ou que te fizeram bem tu como estás noutro patamar tu vais relativizar isso. Isso já não importa. Porque man estamos vivos outra vez. Estás a ver? Estamos a viver uma sem namorada. Caga nisso. Dá cá um abraço. De repente o Marco parecia um concorrente do Big Brother. Sabes que agora estou no outro patamar estás a ver. Mas já nem discuto com o Teg porque agora estou no outro patamar. Exato. Ok. Vamos à última questão dos nossos patronos ao dilema e depois chamamos o Chico. Temos aqui uma questão não sei se digam-me vocês se faz sentido ou não a responder. É do teste e ele diz Olá a todos chego a entrar em modo muito sério mas o que acham das decisões dos nossos políticos e acham que tem sido no tempo certo em relação ao estado que estamos a viver e se pudessem alteravam ou acrescentavam alguma coisa alguma medida? Olha eu vou já despachar isto. Eu não tenho conhecimentos não tenho cultura não tenho o domínio sobre estes assuntos para estar a opinar. Portanto é muito tentador e é muito fácil e eu compreendo há pessoas que querem dizer cenas querem dizer cenas e julgam e condenam e opinam eu aqui tenho que me curvar para a minha própria ignorância e confiar que as pessoas que estão a tomar decisões estão a fazê-las na melhor das suas intenções e com os conhecimentos que têm a zelar para o nosso bem-estar. É só isso que eu tenho para dizer. É tudo. Nós não reunimos com o Ministério da Saúde nós não sabemos o que se passa realmente vamos tendo acesso aos números agora isto realmente é uma jogada de equilibrismo muito delicado entre estarmos confinados e reabrir a economia portanto o ideal seria realmente o país parar completamente até isto passar mas não não dá não dá não dá então é fazer isto de forma mais ponderada possível mas parece aparentemente as coisas estão a ser bem feitas sim aparentemente felizmente e mesmo que se errássemos é pá vamos lá ver a própria a própria a senhora como é que ela se chama da Direção-Geral de Saúde a Graça como é que ela se chama? Freitas Freitas não Freitas mas a Marta Temido é a Marta Temido é a Marta Temido é a Marta Temido é a Marta Temida 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 e e é pá quando ela vocês lembram-se aquela declaração e houve malta a cair de em cima as declarações que ela fez no início quando isto não era oficialmente uma pandemia e dizia pá isto está lá na China dificilmente vai é pá obviamente era a informação que ela tinha na altura era o conhecimento que ela tinha na altura mas houve malta a cair de em cima e a usar isso como uma senhora que é altamente qualificada altamente especializada informada é pá era a informação que tinha na altura e as declarações em função eram em cima agora que já sabemos as coisas não é? Exato depois das coisas acontecerem depois dos erros se concretizarem é pá é muito fácil ah elas tiveram uma coisa que eu gostei sim estar no Brasil é muito pior estar no Brasil é muito pior que era quando faziam a pergunta elas diziam que não sabiam opá não sabemos não inventavam eu acho que não deve ser fácil ter um país inteiro às costas destas senhoras e dos outros ministros não é? não deve ser fácil claro nós nunca sabemos o grau de honestidade das pessoas eu acho que elas não dormem também que nós ter um país inteiro e uma pandemia no país que elas próprias estão à frente e a dar a cara por isso eu não sei eu não vou dizer que seria melhor eu não falia melhor agora se eu fosse pegando aqui no que o Joel dizia se eu fosse brasileiro aí sim se calhar já tinha uma opinião super preocupada ok e sim aí já tinha também sim porque estão completamente contra ali os sinais estão todos à vista estás perfeitamente a ver o que está a acontecer ali eu acho que há ministro e o Brasil estão a ter consequência dos líderes que escolheram uma certa parte infelizmente estão a ter essa consequência claro imagina antiga as pessoas quando votam nunca pensam nisso nunca votam aliás deviam pensar nisso mas a partir de quando tu votas tu nunca pensas e se vier uma pandemia terrível e tivermos mesmo ter aqui um líder com tomates gigantes porque não aqui durante todo aquele período só que as pessoas votaram no Bolsonaro só para não votar em PT sem imaginarem nisto que podia vir e o Boris Johnson igual e o Trump também bem que o Boris está-me está-me a surpreender não não está vou ver está-me a surpreender de uma certa parte não é porque tomou medidas enquanto o Brasil o Boris Johnson sentiu na pele o exatamente porque foi infectado não é teve uma uma coisa diferente agora os americanos e os brasileiros na minha opinião estão a ter a consequência do líder que escolheram porque é é nesses momentos olha é aquela velha história é nos momentos mais difíceis tu vês quem são os teus amigos e é nos momentos mais difíceis tu vês quem é um verdadeiro líder de um país exatamente eu ia dizer justamente isso se calhar vai ser preciso infelizmente um cenário destes catastrófico para 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 vir ao de cima toda a inaptidão não é dos governantes que escolheram a aptidão ou a inaptidão neste caso acho que é a inaptidão mas lá está é outro país eu não tenho opinião não quero ter opinião quanto muito falo do meu e já disse quando é que era a minha opinião quero não ter opinião também porque não estou a ser muito qualificado o Unas matou o assunto logo à partida e bem e bem se não estávamos aqui eu ia estar aqui ia estar aqui a dissecar este assunto nós não sabemos eu ia acabar eu ia acabar por opinar sem sequer pensar nisso e faz todo sentido nós não sabemos estávamos a falar nós estávamos a falar nós estávamos a falar se concordamos ou não ok já passou já passou vamos chamar o Chico 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 para fecharmos isto bora o Chico olá o Chico o Chico olá Chico olá Chico diretamente de Montreal de Canadá como é que está aí o clima está fixe nesta altura à primavera em Canadá hoje esteve sol ontem esteve muito feio anteontem esteve sol então isto está sempre a mudar mas eu estou cheio de frio estou aqui com a minha com a minha coisa nas peres cheio de frio ainda tens aí o francês canadiano a viver com isso sim aqui é não o francês canadiano francês é a segunda língua oficial do Canadá por isso até os ingleses não falam francês mas ela é canadiana ou francês? quem? eu sou português o teu roommate o teu vizinho ah ele já vazou ele é ganha filme o gajo desapareceu sem dizer nada basicamente eu ouvi barulho como da outra vez que estive aqui fui lá ia buscar café vi o gajo e ele hi here's the key bye e foi sem hora e não disse nada pagou a renda ao menos sim pagou do mês passado agora este mês não temos ninguém estamos nós a pagar os 1200 paus sozinhos e não vamos arranjar ninguém porque estamos em corona e com um sorriso na cara há uma coisa que se chama calção que serve justamente para evitar as a cena aqui é imagina é um sublet porque eu estou o meu contrato sou eu que tenho o contrato e quando peço a ele ele depois não pode obrigar é se for a lease sim eles podem obrigar mas como não era com lease ele pronto estava à vontade deu-me 4 dias antes do mês que pena mas não assim no corona ainda mesmo eu não vou chamar ninguém desconhecido para viver aqui em casa então olha a sorte é que não deixei de trabalhar e de fazer dinheiro estou bem mas imagino se fosse uma situação normal e o estado deu-nos 2000 dólares a mim não que eu não preciso mas a minha mulher por mês por isso vai dar até 8000 acho eu olha o estado o estado chama-se universal basic income os gajos basicamente dão 2000 dólares por mês até isto estar assim para tu ficares em casa e tu depois quer ir para aí no próximo ano é taxable quer dizer que tens na mesma a pagar os impostos desse dinheiro aluga-me o quarto que eu vou para aí aluga-me o quarto que eu vou para aí está bem 550 dólares canadianos e vais ao Just For Laughs ao maior festival de comédia do mundo já 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 eu vou todos os anos este ano não vai haver infelizmente sabes que eu estava eu ia passando uma fake news tua estava a falar com o Rubem Branco que ele está a viver aqui em Santa Maria da Feira porque eu o encaminhei nesse sentido e ele estava a falar com ele e disse pá nem sabes o Monstro Tuga vai organizar um festival de comédia ali perto ali perto das causas da rainha em Monte Real e eu pensava pá juro eu nem eu sei perfeitamente que estás no Canadá mano eu sei perfeitamente que estás no Canadá ele é tão estúpido ele está a gozar também é tão quebra fui eu que lhe disse isso fui eu que lhe disse isso ah tu é que lhe disseste ah em Monte Real ah mano nem sabes nem sabes nem sabes olha o Monstro Tuga deve ser a terra dele ou assim pá eu sei eu sabia que tu eras sei que és do Canadá já sabia na altura só que Monte Real eu nem pensei que há um Monte Real que há um Monte Real no Canadá foram quantas horas de carro eu de carro e depois é que eu percebi ah tu pensas que é Monte Real a Alagurza em Portugal Monte Real e o Cuba e o Lula da Terra quando conheci o Chico e o Lula do Mano sabes que há um Monte Real no Canadá não sabes e foi giro exato só isso desde a Atuban muito bom mas sim Chico as tuas tuas coisas para os outros convidados minhas sugestões para hoje eu pensei por causa daquilo que tu disseste ontem eu acho que é interessante nós perguntarmos primeiro o que é que eles andam a ver assim muito fast e depois baseado eu dou as sugestões assim ok ok boa boa é mais fixe o que é que vocês andam a ver assim de séries e filmes e novelas e coisas olha de filme estou de Netflix estive a acabar uma série eu sou muito estranha nisso eu não vejo eu quando vou ver filmes tem que ser algo histórico é um bocado bipolar da minha parte mas estou a acabar de ver a Versace a série e hoje vi um filme que eu agora não me lembro de nome que foi sobre o racismo no beisebol americano que foi o primeiro jogador preto a surgir na liga de beisebol pronto hoje vi ok eu adoro séries porém eu não sei estar perante as séries por isso mesmo eu evito ver eu tenho Netflix uso muito mais Netflix para ver especiais de comédia e cenas assim as capas também fazer a minha lista que depois sei que não adoro porque eu não sei estar eu não sou adulto se começo uma série imagina com 12 temporadas eu não existo no mundo não não antes pelo contrário eu não paro de ver não consigo fazer outra coisa então a minha vida fica em suspenso percebes aconteceu sei lá eu estava a lutar um bocadinho contra ver a casa de papel porque achava que era a casa de papel porque achava que era ah vais ver que é incrível e é incrível toda a gente está a ver então acabas por isso sempre um bocadinho contra contra a cena estás a ver e o meu irmão começou a ver e disse ok deixa lá ver pronto então vá vá deixa ver o primeiro episódio e agarrei e não é nada de especial estás a ver só que pronto perdi 4 dias da minha vida ou 2 dias da minha vida a ver aquilo sensato foi o que eu vi o primeiro e pensei isto não vai valer as horas que eu vou perder aqui é fixe eu já percebi que é bom mas mesmo que seja uma merda eu fico mesmo que seja uma merda eu fico pois exato exato já começaste é como um livro não seja para chegares ao fim do último episódio isto foi uma merda mas eu gostei de fazer isso por exemplo já vi quase todas as séries portuguesas que saíram e houve umas que eu não gostei nada desde o episódio 1 mas eu só depois de ver a season toda é que eu posso ter uma opinião formada não posso ver só um episódio e dizer eu ia uma grande merda não isso não até já tive essa discussão com o Rubano Branco por causa disso estou a ver a espia e estou a ver a herda a espia eu sou aquela que adora as séries da RTP é isso e faz muito bem isso é uma boa sugestão faz muito bem eu à base de Netflix vi o Eugene France há pouco tempo do Gader Malet o meu comediante favorito olha ia-te sugerir isso por acaso mas continua o Gajo é o meu comediante favorito uau essa banda é fixe eu morei na Suíça durante 9 anos então falo muito bem francês e quando comecei a fazer comédia fui visitar uns familiares como é que os trabalhos todos que tu tiveste ainda conseguiste demorar 9 anos o João se calhar já está naquela cena dos mil anos eu tenho 70 eu na realidade já estou nessa vez não fui com 12 anos e voltei com 11 fiz-me com 12 anos e voltei com 11 portanto eu fui à VEC tive brinquinho isto é verdade e um rabo do qual não me orgulho um rabinho um rabicho do qual não me orgulho há fotos disso ainda existem fotos existem porém nunca serão reveladas é verdade dizes tu porque eu tive tudo isso e sofri as consequências exatamente essas que vocês estão a pensar não pá esquece e tinhas o fio douro com a cruz tinhas o fio douro também com o tirado tinha o fio douro com a cruz e tinha uma pulseira com o nome com a minha madrinha olha lá o que é olha lá o que é olha lá o que é que clássico estava a fundo olha estava a fundo e tinhas o símbolo tinhas o símbolo da Federação Portuguesa de Futebol no carro não eu voltei em 97 isso ainda não era não era prática comum porém tinha no carro alterado do meu pai que faço questão de o manter ainda funcional um Toyota Karina de 1991 tinha a matrícula e por baixo não tinha o símbolo da Federação mas tinha o símbolo atenção da União Europeia ah ok muito bom também outro clássico sim outro clássico sim porque é que é o símbolo da União Europeia sendo que a Suíça nem sequer faz parte mas representa represent represent para dar aquele ar de camionista estás a ver Chico as sugestões para as nossas comunidades ok então as minhas sugestões para a Ana a sugestão que eu pensei foi até ontem falámos disso o Fleabag da Phoebe Waller-Bridge que está no Amazon em Portugal eu acho que tu ias adorar e venerar esta série e estou-te a ver a protagonizar uma cena assim por isso dá uma olha dela e acho que vais gostar imenso só há duas X é das comediantes argumentistas realizadoras mais talentosas da década e ainda tem muito 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 para mostrar ela está envolvida no último James Bond por isso imagino o que é que ela não em 5 anos 10 anos ela cresceu imenso e tudo o que ela faz tudo o que ela toca é ouro basicamente e esta para mim é das cenas mais fixas que ela fez e mais fáceis de entrar no universo dela e aconselho-te a ver acho que vais adorar e a toda a gente que ainda não ouviu obrigado acho que em Portugal eu googlei Fleabag Portugal e acho que só está na Amazon em Portugal na Prime ok é curioso obrigado e para o Joel é óbvio que eu tenho que dizer isto que acabou de sair do forno para aí há umas horas o novo special do Jerry Seinfeld que foi o special mais caro que alguma vez foi pago na história do mundo então saiu agora na Netflix já tem programas mais longe já noite exatamente e pronto e também eu que é que vale tanto dinheiro acham que vale vai valer eu nem sequer estou a falar do dinheiro é do material da FreshSign é isso será que o Seinfeld ainda dá cartas acho que sim porque ele é um profissional faz isto há muitos anos se alguém consegue vai haver malta que vai acusá-lo de não ter evoluído e estar com o humor datado e vai haver malta que já não tem nada a ver com o que ele era antes antes é que era bom ele vai ser sempre criticado independente já sei que vai haver críticas sempre de um lado e do outro pessoas que vão ter saudades de Jerry Antin mas isso acontece sempre quando uma pessoa não morre nova não é? que é do género o Bob Dylan como ainda não o Bob Dylan ainda toca ninguém lhe liga e tipo é a ganda seca mas ele está por exemplo uma coisa meu o gajo tem uma guitarra e tem um microfone e canta porque é que tu queres luzes e lasers nunca vais encontrar unicórnios a sair do rabo dele exato do rabo do gajo eu lembro-me quando eu o vi ao vivo ele teve o concerto todo a cantar para os sapatos ele estava a cantar para os sapatos dele e tu tipo opai mas estamos aqui ou é? olha podia ser pior podia ser pior podia estar se ele tivesse a pila aqui podia estar a cantar para os sapatos a cantar para os sapatos ah pois é Paul Ben Paul Ben Paul Ben imagina um biterão com uma gaita sempre a bater aqui não seria um bit balls era um bit balls era um bit balls muito muito volta vamos fechar a emissão de hoje muito obrigado Ana muito obrigado Joel obrigado mais uma vez obrigado obrigado dada aqui um ar da tua graça Catarina e Marco encontram o mercado amanhã para mais uma A Vida É Beleza e vamos fechar como começámos a emissão de hoje eu já estou a falar pronto agora é convosco vamos lá então vamos lá vamos lá agora é agora é esse é o não é não é eu gosto é não é não é não é não Mais quanto tempo para estar aqui? Não, não. O que eu estou falando é o Marco. É o que eu estou falando, é o que eu estou falando, é o que eu estou falando. Oito, 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 oito... Dez, onze... Quinze, nove, doze. Doze, treze, quatorze, quatorze... Três, oito, um, zero.